Olá amores, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo aqui no canal Giovanna na Itália E se você está chegando no canal agora e não me conhece, meu nome é Giovanna Eu moro na Itália, na cidade de Salerno, sul da Itália E este é um projeto de colaboração com duas queridas amigas aqui do Youtube Que é a Cintia Bentes, que mora em Portugal A Cintia Bentes tem um outro canal também aqui no Youtube chamado Decorando e Reciclando Para vocês que gostam de artesanato, de reaproveitamento, o canal dela eu super indico Porque tem muita coisa que às vezes a gente descarta e que pode ter uma utilidade aí para organizar ou para decorar a nossa casa E o outro canal participante é o Coisas da Diva por Fran Lima O link de todos os canais mencionados aqui estão na descrição do vídeo Então eu peço gentilmente que quando vocês acabarem aqui de assistir o meu vídeo Não deixe de conferir o vídeo das meninas Para você que ama a Espanha, quer saber mais sobre a Espanha Você acompanha aí o canal da Fran Lima E você que gosta da cultura portuguesa, assim como eu Não deixe de acompanhar também o canal da Cintia Porque ela mostra muita coisa lá de Portugal E a Diva, o dia a dia dela, receitinhas e também vários vlogs lá na Espanha E neste vídeo nós iremos falar algumas coisas Eu especificamente irei falar cinco Cinco coisas que os italianos não gostam quando vão ao Brasil Eu quero também te falar, caso você esteja chegando no canal agora Que eu tenho um outro canal chamado Profissão Dona de Casa O link também está sempre aqui Que é para o universo aí de donas de casa Que todas nós somos donas de casa, independentemente da nossa profissão E eu tenho a caneca do Profissão Dona de Casa Que ela é vendida aí na Amazon, no Shopping E a Charlotte, gente, várias de vocês já compraram a Charlotte Omega Hiper Agradeço E a Charlotte também está sendo vendida no Mercado Livre e no Shopping Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo E é isso, gente Sim, existem coisas que também os brasileiros quando viajam Tem algumas coisas que eles não gostam Assim também como os estrangeiros quando vão ao nosso país Também tem o direito aí de não gostar Gente, existem algumas coisas que os italianos não gostam quando vão ao Brasil Que a primeira coisa que eles não gostam, gente Quando eles vão ao Brasil se hospedar na casa de alguém ou em um hotel É a falta do bidê Gente, teve uma seguidora do canal que fez Ah, mas aqui tem a ducha, gente Aqui na Itália também tem ducha Eles não gostam de usar ducha Ou seja, você encontra ducha aqui para comprar Mas eles não tem o hábito de usar ducha, gente Eles gostam do bidê Eles gostam do bidê Então, quando eles vão para a casa de alguém ou para um hotel Isso é unânime Eles sempre reclamam da falta do bidê A segunda coisa, gente, que eles não apreciam Quando eles vão ao Brasil É comer coisa salgada no café da manhã Então, se você está namorando aí com um italiano E você pretende recebê-lo na sua casa Não ofereça nada de salgado para um italiano no café da manhã, gente Eles gostam sempre de algo doce Um croissant, um brioche Até um biscoitinho com gelé Um biscoitinho doce Para uma fatia de pão com Nutella Com gelé, para eles está bom demais Aqui no canal já tem um vídeo Onde eu falo sobre o café da manhã Tipicamente italiano Vou deixar linkado aqui Que foi, inclusive, uma colaboração com a Cintia Então, para quem não viu esse vídeo Eu vou deixar ele passando aqui A terceira coisa que eles não gostam, gente Quando vão ao Brasil É comer prato único Então, evite levar aí o seu namorado Ou um grupo de turistas Ou amigos em restaurante que só sirva buffet Eles preferem comer Como eu também já falei aqui Primeiro prato, segundo prato Um aperitivo Depois a fruta Depois o doce Enfim, toda aquela sequência Que eu já expliquei para vocês Em um outro vídeo Que eu vou deixar ele linkado aqui também Então, o que o italiano come por um dia Que é lá do Projeto Alma Brasileira Vou deixar esse vídeo passando aqui Então, evite levá-los assim Em um restaurante que tenha só buffet A não ser que você já tenha intimidade com a pessoa E você fale para essa pessoa E a pessoa não se incomode Porque tem vários italianos que vão ao Brasil E eles saem daqui da Itália dispostos a topar tudo Mas tem outros que não, gente Até porque o italiano é muito, muito, muito ligado à cultura deles A quarta coisa Principalmente para as meninas aí Que estão namorando com o italiano Não comam alho antes de encontrar com o seu italiano, gente Eles não gostam de modo geral Eles não gostam de mastigar o alho De sentir assim o sabor do alho na comida Gente, isso é quase unânime Aqui tem muitas meninas casadas com o italiano Que sempre me acompanham E elas podem deixar escrito aqui nos comentários Se não é um fato isso que eu estou falando Então, assim Eles gostam do alho para aromatizar o prato Mas não para ver o alho dentro do prato Para mastigar o alho E eu sei que nós brasileiros amamos um alho O alho dá aquele mega sabor no alimento Nossa, uma comidinha feita com alho É outra coisa Mas infelizmente os italianos não apreciam E se você quer receber bem aí o seu convidado Ou o seu namorado Principalmente se você quiser dar um beijinho nele, gente Evite comer alho É óbvio que eu falei de italiano Mas é um italiano, italiana em geral E a quinta coisa que é imprescindível para o italiano ter Quando chegar no Brasil É uma coisa que eles, de repente, não podem levar Em virtude do peso, enfim E eles sempre buscam isso E eu acho que a maioria dos hotéis realmente tem Mas no caso de quem for hospedar um italiano em casa Tenha um secador de cabelo, gente Italiano não sai do banheiro sem secar o cabelo Seja homem, seja mulher Quando ele lava o cabelo, ele tem que secar Ele não fica nem em casa de cabelo molhado É realmente assim Uma coisa mesmo da cultura deles Eu já falei também isso para vocês em um outro vídeo Então se você for receber um italiano Ou uma italiana na sua casa Ou uma família, enfim Tenha sempre um secador de cabelo disponível no banheiro Porque é algo para eles imprescindível Faz parte assim do banho deles Depois ter que secar o cabelo Então eles vão ficar se sentindo assim Meio constrangidos Se não tiverem aí o secador para secar o cabelo Mas antes de mais nada, gente Eu quero deixar bem claro aqui Que os italianos amam de paixão O nosso país, eles amam o Brasil Eu acho que é o sonho de consumo aí De uma grande parte dos italianos Quando eu falo aí para alguém que eu conheço Ou os amigos do meu marido Que eu sou brasileira Eles ficam mega felizes e alegres E falam Ah, me leve para o Brasil com você Valentino já esteve no Brasil Nossa, Brasil, Brasil Eles tentam falar alguma coisa em português Tentam dar dois passinhos aí É muito engraçado, gente E de um modo geral aí Os italianos amam, amam, amam o nosso país E é isso, gente Eu espero de coração que vocês tenham gostado deste vídeo Estou aqui em meio à natureza Tipo um caminha e fala Olha só Em meio aqui às avelãs Que eu sempre gosto de gravar vídeo aqui Pelo silêncio Por essa paz que tem aqui em meio A essa plantação de avelãs E eu espero de coração que vocês tenham gostado Não deixe de conferir o link aí Da Diva e da Cíntia Que estão aqui na descrição Se você gostou do vídeo Deixe aquele likeão Se você não gostou Não tem problema Deixe o seu deslike O importante é que este vídeo Seja avaliado Um grandissíssimo beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo